Olá pessoal de Tudo Pouco da Fazenda, estou eu e esse menino aqui, vocês lembram dele? É o Mogli, então, nós estamos aqui na casinha da galinha, nós viemos ver aqui, ela acaba de chocar, ou está terminando de chocar, mas nós vamos mostrar para vocês, e é bem naquela casinha que nós fizemos, lembra? Olha aqui a casinha, vocês lembram que nós fizemos essa casinha? A parte de baixo lá era para elas dormirem, ali para elas chocar, botar, e aqui para chocar, então nós vamos mostrar para vocês, para ficar mais legal, para vocês verem, beleza, meu nome é Mauro, cinegrafista é minha mão mesmo, e esse menino está comigo, olha esse menino aqui, então, vamos lá, eu vou mudar a posição da câmera para vocês verem o processo, tá bom? Então, aguenta aí, estamos com esse vídeo, não preciso ler a placa não, gente, a placa aí é só, o menino está aqui de novo, então vamos lá, olha lá, ela está toda arrepiadinha, gente, é gracinha, é a nossa vassourinha, olha lá ela, que fofa, oi vassourinha, chocou, não é bem? Nós vamos pegar você de surpresa, peraí, tem que tirar aqui, né? Ah, tá, não consigo tirar esse vídeo, não consegue? Eu te ensinei, até mesmo. E esse tiramos aqui, vamos abrir o processo, o processo é lento e doloroso. Opa, trem, gastar aí, olha aí, vamos tirar a água do caminho aqui, vamos passar com a nossa garota aqui, deixa eu levar, deixa eu levar ali, olha, ela está toda brabinha, porque ela já sabe que nós descobrimos o segredo dela, pedacinha da nossa moça, gente, se vocês souberem qual é a cria dela, vocês vão ver, não é fio dela, viu, gente? Uma aqui está limpando, oi moça bonita, está aqui o menino me ajudando, então, olha aí, gente, que coisa mais fofa. Hum, olha a bicada. Ai, a bicou, o bicado dela nem dói. Ó, vamos tirar essa casquinha, bem legal, eita menina fofa, eu não sei como é que ela está aqui, o chocamento dela, porque tinha muitos dias que eu não via ela. Como é que você está, mocinha? Ai, ai, está doendo, mentirinha. Hum, parece que ela chocou por enquanto só um neguinho. Hum, cadê a minha? Não, deve chocar mais. Gente, os pintinhos dela é tudo nanico, olha só. Ai, que machinho. Ai, que machinho. Ai, que machinho. Olha o cutuquinho de rabo dele, olha aqui o cutuquinho de rabo. É daquele do rabinho pra arriba, olha o cutuquinho de rabo pra vocês verem. Dá a Vivi G pra não cair, tá? Põe a mão assim, ó. E eu vou pegar o outro ali pra nós ver. Tem outro? Tem. Ele não sabia andar, parece. É porque eles eram mildinhos, chocando agora. Gente, olha o tamanho dessa miudeza. Olha aqui, gente, ó. Tamanho do meu dedo, ó. Aí, o tamanho da miudeza. Olha o cutuquinho, olha o cutuquinho. É rabinho empinadinho. Eles não são fidelas, viu? Eles são filhos da outra. Tem outro? Será? Três nascem agora. Tá chocando ainda, peraí. Três nascem. Aqui, ó. Esse é o perigo. Tá quase. Vendo? Se tira, essa é uma casca que vestiu na outra. Vestiu os pintinhos, você não tá de olho. É isso. Senão esse cai. Ai, que lindo. Calminha, nega. Ela tá brava, gente. Porque nós tá mexendo no bebê dela. Não, você vai abrir? Depois eu tiro ali. Deixa eu dar uma levantada nela, ver se ela chocou mais algum. Opa, pode ir pra cá. Eita, tem mais um. Tem mais um. Mais outro. Vou tirar essa casca aqui. Peraí, Davizão. Peraí, minha nega. Fica calma. Relaxa. Gente, tem mais um morronzinho. Olha que coisa fofa. E olha que coisa fofa. Olha a carinha, gente. Olha a carinha desse. Esse é filho frangosnido. Olha aqui o tupete, ó. Opa. Um frangosnido é safado mesmo, hein? Gente, então olha aí que coisa maravilhosa. Tá terminando de chocar. Eu vou voltar isso lá pra dentro, porque ela tá brabinha. Deixa eu só ver se ela não tem mais nenhum. Se tem algum chocando já. Olha aí, não tem mais nenhum ainda. Chocando. Ela tá terminando. Vamos voltar esses negrinhos lá pra dentro. Mãe, fica calma. Isso. Esconde de baixo da mamãe. Gente, vocês tem que olhar quando a galinha tá chocando pra isso aqui não acontecer, ó. Uma casca vestir na outra. E se isso acontecer, arrisca o pintinho não engar, tá? Porque ele vai tentar fugir de uma e tem outra interrompendo. Segura aqui, meu funcionário. Vem cá, pessoal. Ele vai ficar segurando a caixa aqui pra mim e eu vou... Tá tirando a minha bebida. Olha aqui, gente. Ela chocou quase tudo. Deixa eu ver se foi tudo ou quase tudo. Foi quase tudo. Isso, quase tudo. Olha aqui. Tudo de ovo azul, pessoal. Tudo ovo azulzinho. Olha os bebezinhos. Essa menina... Essa menina... Eu pus doze. Ela chocou onze. Eita, menina linda. Eu acho que foi onze. Não morreu nenhum. Acho que foi onze. Ontem que eu vi ela, por causa que o meu ajudante aqui, o Mogli, me avisou ontem. Tudo ovinho azul. Coisinha linda. Vamos tá tirando aqui. Pera aí, meu bebê. Tem uma turma, gente. Mais dois aqui. Que coisa fofinha. Eita, benção. Olha só. Pera aí, meu bebê. Fica o lado dele, não. Gente, o ovo azul origina mais das galinhas pretas, viu? Olha só pra você ver que não é tanto de galinha branca ou de cor. É mais galinha preta. E um detalhe. E pra você que não sabe, galinha preta é mais resistente. Ó, cinzinha. E é de ovo azul. Que trem lindo. Então, como eu tava falando, galinhas pretas é mais resistente à doença. Então, se o pintinho for preto, melhor ainda. Olha, outro detalhe que eu quero dar dica pra você, é que a galinha tem que... Tem que ficar com o pintinho até ela mesma desmamar aí, tá bom? Já temos quantos aí, meu ajudante? Então, tá faltando um pouco. Cadê? 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 Ela é bem mansinha, gorda Vamos levar ela lá para o pinteiro Olha gente, ela é bem mansinha Olha que coisa que é uma boa Gente, tem um detalhe na nossa amiguinha Olha aqui Vou mostrar para você Ela é ceguinha de um olhinho, tadinha É ceguinha de um olhinho Mas ela vai cuidar melhor do que tudo Desses pelinhos Vamos soltar aqui com ela Pintinhos sim Oito pintinhos de ovo azul E você cala a boca Deixa eu filmar aqui Oito pintinhos Tudo aí, que gracinha Agora com esse solzinho Esse fica mais cortinho Eu vou colocar eles aqui no comedorzinho Para a gente ensinar eles a comerem Não vai caber tudo não Não vai caber tudo não Tá Olha Essa é a visão do olhinho Não é sua porca perdida Tinha que fazer necessidade agora Perdeu gente Tá aí então pessoal Olha que coisa mais linda E é tudo de ovo azul Tem mais Tem mais Acho que 3 ou 4 galinhas Que eu coloquei chocar de ovo azul Assim que elas tirarem Também vou estar fazendo um vídeo Para vocês verem Mas tá aí Que coisa linda Foi aqueles ovos lá Que eu coloquei Naquele outro vídeo passado Eu acho que eu vou deixar ele no card No card aí em cima Tá vendo Acho que eu vou deixar ele aí Vamos ver Se der se eu lembrar Eu vou deixar ele No dia que eu coloquei ela para chocar Ok Eu vou ficando por aqui E deixo a você um grande abraço E agradeço a você por estar Se inscrevendo Comentando Compartilhando Deixando joinha Muito obrigado Viu pessoal E Eu peço a você que Não comenta Se você comentar aí Eu vou estar Deixando abraço para você Tá bom Comenta aí E deixa aquele joinha Para fortalecer Se você gostar Do nosso conteúdo Se não gostar Não precisa deixar o joinha Positivo Pode deixar o negativo Eu não fico chateado não É para a gente saber Se o conteúdo está sendo Verdadeiro Está agradando de verdade Tá bom Então é isso aí Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Tchau Obrigada